E eu gosto muito de trabalhar com criança, porque criança é o futuro do mundo, né? Não é só do nosso caminho, mas do mundo. E eu contando a minha história pra ele, que eu venho de família pobre, quando eu digo assim, ah, fui em Nova Iorque, morei em Nova Iorque, por sete anos, ele diz assim, mas precisa estudar. Pra isso você pode ir, sei o que quiser, mas pra isso sim. Preciso estudar. E o elemento que eu uso é a música, porque a música é disciplina. A música vai do silêncio ao grito, sabe? A música vai do silêncio ao grito. O melhor instrumento é o corpo, o primeiro instrumento é a voz.